Fugitiva Correu na primeira tentativa De ser uma integrante da família Que rumo que essa mulher tomou Mal sabia ela Que é um detetive inato Até no Ciaça eu atuei Pelo seu nome eu já sabia A sacanagem que você faria Oh, Thaís Tá esperando o que pra você aparecer? Tá escondida aí mas eu vou te achar Na melhor parte você quer correr Logo eu que sou o próprio radar Tá esperando o que pra você aparecer? Tá escondida aí mas eu vou te achar Na melhor parte você quer correr Logo eu que sou o próprio radar Mal sabia ela Que é um detetive inato Até no Ciaça eu atuei Até no Ciaça eu atuei Tá escondida aí mas eu vou te achar Na melhor parte você quer correr Logo eu que sou o próprio radar Música 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 Música